Eu di um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra morde a gente lanchar Comi uns bicho estranhos Com um tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro a Ipim Quanta gente Quanta alegria As minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria Quanta alegria Que tem um churicãozinho Pra levar as namoradas E dar uns rolezinho Quando eu estou no trabalho Não vejo a hora De descer dos andames Pra pegar um cinema Pra pegar um cinema Fechou a cinegue Quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Que tem um cinema Que tem um cinema Que tem um cinema